O Velho Rio Esse é um nome bem condizente para algo feito na felicidade e agressividade Que venha o Rio do Sangue Latente Pois sua idade já está presente Você é astuto com uma sabedoria bem à frente É chamar de Velho algo que toca no nosso coração vernal da tradição ocidental Que chega até a atrair os reis que surgiram de mitos E uma prepoderância a coisas semelhantes a insetos Para desafiar titãs que vieram de muito antes Oh, Demiurgo de um Avalon renascido E que vitalidade augusta Seu semblante de arrogância Justiça é vaidade, é claro Mas brincadeiras são para as crianças e não para os velhos Mas se existe um nome para uma massa migratória despreocupada Que por mares de grama e de passagens de campos De verão sassafrás que transborda pelos bosques Um nome desonesto deve fluir Aonde a água selvagem vai rapidamente ir E o seu verdadeiro nome é Mississipe É uma dublagem da Lua Cacete Produções Mississipe 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 Mississipe